Eu faço como Jesus, eu me animo como Jesus, eu chamo os que querem vir, eu acolho, eu não chamo, eu não vou atrás, não há ninguém que possa dizer do mundo político, dentre os vivos, que eu fui atrás, não fui atrás de ninguém. As duas únicas vezes que eu falei com o Maluf foi porque ele me chamou, uma em 1980, foi a primeira vez. Todas as vezes que eu falei com o Quércia, que já não vive, foi porque ele me chamou. Todas as vezes que eu falei com o Brizola, tanto recebendo-o na minha casa, mais de uma vez, como indo à casa dele mais de uma vez, foi porque ele me chamou. O Nilo Batista, eu não fui atrás dele, eu fui convidado para discutir um assunto do sistema de justiça penitenciária, o conheci, iniciamos um relacionamento, ele se converteu, eu o casei e o batizei. Mas eu não fui atrás dele. O garotinho, sofreu um acidente na estrada entre o primeiro e o segundo turno de 1994, ficou angustiado no hospital, mandou um assessor dele, João Paulo, me telefonar, porque ele queria falar comigo. Eu não fui atrás dele, ele entrou na minha sala, cheio de pinos para conversar, depois pediu que eu o batizasse e ficou alguns 4, 5 anos, até 1998, mais ou menos, 99, ele ficou ali. Uns 4, 5 anos direto comigo, até que outras coisas aconteceram e eu fui ficando distante por decisão própria. O Eduardo Punha, eu nunca o chamei, nunca fui atrás dele, ele veio falar comigo, em 1994, 95. O Sérgio Cabral, eu nunca o chamei, ele me telefonou quando ainda era vereador, querendo conversar comigo, depois deputado estadual, depois senador. E quando ele era governador, eu já sabia de coisas demais que me mantiveram por uma questão de pacificação pessoal, quieto, aqui onde eu estou e nunca mais tivemos nenhum encontro a respeito de coisa alguma. Nunca fui atrás dele. Os interesses dele, os interesses dele em mim, os originais, tinham a ver com coisas pessoais do coração, dúvidas, amores, culpas, confissões. Eu não fui atrás dele. O Lula, eu não fui atrás dele. Eu estava pregando aqui em Brasília, no auditório Petrônio Portela, em 1990. Ele ouviu e ele veio atrás de mim e passou a me procurar todo sábado de manhã, durante a semana, pelo telefone. De 15 em 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, ele sempre tentava almoçar comigo, longos almoços de 4, 5, 6 horas, sobre os quais nunca conversamos nada de natureza política, nunca. Todas as questões que ele me trazia tinham a ver com dúvidas de natureza pessoal, existencial, familiar. Tinha nada a ver com o partido dele. Nunca me convidou para fazer parte do partido dele. Ele sabia que eu era um cara não partidarizável. Nunca procurei o presidente Collor, foi ele que me procurou. Nunca procurei o Sarney, foram convites do cerimonial dele que me levaram a estar com ele, umas 4 ou 5 vezes no curso da vida e só. Tive amigos entre os militares, atendi convites no tempo da ditadura para pregar em todas as forças armadas. Dei aula na Escola Superior de Guerra, na Urca, no Rio. Tanto no tempo da ditadura quanto depois de 88. Durante toda a década de 90, uma ou duas vezes ao ano, eu era convidado para ministrar lá. Conteúdos do Evangelho aplicados à sociedade brasileira. A vida inteira. Direita, esquerda, centro. O deputado Aroldio de Oliveira, hoje senador, sempre foi de direita, militar. Somos amigos desde os anos 80. E recentemente, há um ano e meio atrás, ele me fez uma homenagem. Dizendo eu tudo o que digo, sendo eu, tudo o que eu sou, sincero, como expresso-me em todos os lugares. Ele desejou fazer uma homenagem a mim. O pessoal da esquerda diz, qual é a do Caio? Assim também. Não fui eu que procurei a Marina, foi ela que me procurou. E ficamos amigos e somos vizinhos. O que existe entre nós não é nenhum vínculo partidário de nenhuma natureza. Ela nunca me chamou para isso. Nossa conversa é toda humana, toda sobre o que é justo e o que não é justo. O que é verdade e o que não é verdade, segundo o Evangelho. A mesma coisa com ateus, ateus da política, ateus da filosofia, ateus acadêmicos, com religiosos de todos os matizes. Morreu o rabino Henry Seibel. Tivemos um ótimo relacionamento durante décadas. Preguei em casamentos com ele, em São Paulo, pelo menos duas ou três vezes. Recebemos um prêmio de direitos humanos, juntos, eu e ele, nos anos 90. Sempre tivemos encontros agradáveis. Eu nunca quis saber de que lado de qualquer espectro ele estava, nem ele em relação a mim. Ele só reconhecia a minha humanidade em Cristo e gostava. Como o Frei Beto, como o Betinho, a quem o Frei Beto e eu sepultamos. Como todos de esquerda, de direita, como Ciro Gomes, quando era bem jovem no Ceará, e até os anos de 99 ao 2000, enquanto pelas eventualidades do curso da vida a gente conversava. Não importando em que espectro do processo político ou partidário ele estivesse, isso nunca existiu, eu nunca olhei a vida assim, nem olho, nem olharei. Eu sou pastor. Eu sou evangelista. O meu interesse é no coração humano. Aqui nessa mesa, todas essas pessoas que eu mencionei e muitas outras estiveram sentadas aqui nesta mesa. Todas as que eu mencionei aqui e que eu disse que eu não fui atrás sentaram-se aqui nessa mesa. César Maia, Marcelo Alencar, os repórteres da minha confiança, como o Ricardo Boechat, todo mundo veio para essa mesa que está comigo há décadas. Como demonstração de que aqui nesta mesa tem lugar, meu querido, tem lugar para quem queira vir. Simão, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Matheus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e até Judas Iscariotes. Aí eu fico vendo vocês me julgando por pessoas que me procuram e a quem eu atendo com muito prazer. E vou continuar atendendo com todo prazer. O senador Cristóvão Buarque adora vir sentar aqui nesse lugar. Eu sento ali naquele. A gente toma café. Nunca tive uma conversa político-ideológica com ele. É tudo sobre o coração, a alma, o evangelho, o significado das palavras de Jesus para a vida humana. E como todos entram em estado de estupefação. Tem gente que eu só não digo quem é que já esteve aqui porque eu não sinto a liberdade de fazer esse anúncio. Mas de um espectro muito para além do que você possa imaginar. Ou, por exemplo, enquanto tem gente que hoje me acusa, eu acho estranho que eu e o Marcelo Freixo sentemos aqui para conversar às quintas de manhã sobre o evangelho. eu nunca falei do partido dele, do PSOL, nem do partido de ninguém. Tem a ver com a alma. Termina com oração. Assim como foi o meu trabalho com qualquer outro grupo. Do mesmo modo, tem gente do outro extremo do mesmo espectro. Do outro extremo. Como tem gente no meio que vocês nem entenderiam. O ministro Ricardo Valles Rodrigues do MECDA, Ministério da Educação, primeiro do governo Bolsonaro, ficou três meses e saiu. Nós nos tornamos bons amigos. Eu, ele, a esposa dele, o filho dele, estamos nos falando sempre. Por quê? Porque eu sou um pastor. Porque eu não vejo o mundo assim como vocês veem. Porque o meu olhar do mundo vai ser sempre como esse de Jesus. Com essa diversidade que acolhe a todos. Os que venham, os que ele mesmo quis e o extraordinário é que ele quis gente que você jamais quereria. Ele acolheu gente que você jamais acolheria. Porque ele não era Caifás, ele não era Anais, ele não era Herodes, ele não era Pilatos. Ele era o Rabone, ele era o mestre. Ele era aquele que se compadecia de todos, que via humanidade em todos, que enxergava com carinho misericordioso do olhar de Deus a todos e que veio trazer uma palavra que estava sobre todos e era para todos e não se deixaria tolher por ninguém. Nem pelo ódio dos fariseus, perseguindo o tempo todo, querendo colocar pechas nele, mas ele estava para além disso. Aquilo que me diz respeito numa sociedade democrática, aqui, acolhia, acolá na história, eu sinto mais identificação com uma determinada atitude de postura de governo. Mas tem a ver só com a minha percepção cidadã e cristã do que seria o melhor do espírito a ser praticado para o bem de todos, sem excepção de pessoas. Mas em mim você nunca vai encontrar torcida contra nada. a ordem é essa que façamos oração em todo lugar em favor daqueles que estejam investidos de autoridade para que vivamos de vida mansa e tranquila, cheia de toda piedade e respeito. É assim que eu sou, é assim que eu sempre serei, qualquer outra coisa diferente é responsabilidade sua diante de Deus, de Deus. Tem a ver com o seu preconceito transferido para mim. Tem a ver com o que você gostaria que eu fosse para você me odiar com mais razão de ser. Eu sinto muito por você. Você não gosta da minha cara, do meu cabelo, da minha barba, da minha sinceridade, da quantidade de história insofismável que eu tenho que nem homens e nem demônios podem negar porque são fatos. E o meu compromisso todo dia de viver exclusivamente por evangelho como porta aberta para tudo. Eu sou um cidadão da Nova Jerusalém. Ela não tinha portas para a direita ou para a esquerda, mas tinha doze portas abertas em todas as direções. Em todas. Para todos os povos, para todas as etnias, para todas as pessoas. É assim que eu vou ser até o último dia da minha vida. E não tem nenhum conjunto de antagonismos que possam mudar nada. Não vai cair nem um i e nem um tio desse amor de Deus, desse evangelho escrito em mim pela palavra do evangelho de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser divulgar para todos aqueles que ficam construindo mentiras enganosas a respeito, faça isso. Faça isso. Agora, todo aquele que senta aqui onde eu estou e a maioria dos que vêm aqui sentam aqui onde eu estou porque o meu lugar é ali. É ali. Aquela é a minha cadeira. Essa aqui, em geral, é a cadeira do meu visitante. Quase todos. Quem senta aqui, eu estou falando isso ao público. Você já pensou a vulnerabilidade na qual eu me coloco quando eu digo tanta coisa sobre tanta gente sem medo nenhum porque não tem ninguém que possa dizer que não foi assim e que não é assim. E mesmo aqueles que você considera os piores antagonistas quando termina tudo, quase todo mundo me dá um beijo na mão. Agradece. E os ateus não se levantam sem pedir uma oração. Eu estou fazendo isso para governadores reis, presidiários e comandos e falanges desde a minha juventude e continuarei livre para desconforto de quem quer que seja até que o meu senhor me leve. essa é a surpresa que você não precisa esperar ter diferente a meu respeito. assim foi, assim foi, assim será. Senhor Jesus, que essa palavra encontre agasalho na verdade do coração de muitos, que ela tire enganos que atrapalham, projeções contra o mensageiro que bloqueiam o entendimento para o indivíduo não discernir a palavra, a mensagem da tua verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.